Diário do Brasil Encontro.com Olá! Bom dia! Amigo! É a Ruta 11? É aqui? É... É... É autosserviço! Tem? Sim! Por favor! Onde estou? Brasil! 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 É a polícia? Onde estou? Brasil! Estás passeando? Sim! Tem que tomar algo? Não, não... Obrigado! Uruguai, Buenos Aires... Onde vai agora? Paraguai! Paraguai! Por favor! Dois... Seis... Você mora aqui? Sim, eu sou daño! Eu sou daño! Eu sou daño para você! Ah, perfeito! Eu sou do Brasil! Brasil! Obrigado! Eu te bendiga muito! Muito obrigado! Eu sou daenez! Até aqui... Eu sou do amor! Estou a ver! Eu sou do amor! Eu sou da micrófora! Eu sou da meu coração! Eu sou dais! Eu sou do amor! Como le duele a mi coração Tu ausência Dia a dia te recuerdo Te extraño La outra noite te soñé Dentro de mi No pudo despertar mi coração La outra noite te soñé Dentro de mi Y no quise despertar de esta ilusión Y no quise despertar de esta ilusión E oi seu Zé Ruela Vocês tem uma bunda para eu emprestar Já foi uma cinco embora Já Cara show demais esse retão Está curtindo eh Olha parei para mostrar isso aqui Desde lá de Buenos Aires Até aqui subindo a Argentina Está cheio desses Pequenas igrejinhas Santuários Cultura local Religiosidade local Respeitar e admirar Mas sempre interessante e bom. Porque nem só de pão vive o homem. Cheguei na cidadezinha aqui. Malabrigo. Estou vendo esse monte de mota aqui. Vou lá ver que bagunça é essa, Tira? Parece interessante aqui, mano. É um encontro de mota galera aqui. É cheio desses vilarejos aqui na beira da estrada. Bacana, né? Bueno viaje. Não vou, não vou no Mundial? Não vou. Semana que vem não vou. Ok, mano. Graças. Buena sorte. Bacana, né, velho? O importante é estar lá no mundo enriquecendo nosso espírito com nosso aprendizado humano. Cultura, regionalismo, coisas que levamos para o alto. Não dinheiro. Começa o seu planejamento. A gente consegue sim. Fé em Deus. Deus sabe o que faz. Tudo tem um motivo para acontecer. Acredite. Tudo é para o nosso bem. Vamos lá. Ruta 11, Argentina. Mariana! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto